E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Horizon Zero Dawn E depois que cheguei aqui em longa marca apareceu mais quests aqui Antes de prosseguir aqui pra que eu acredite que seja a quest final Eu vou fazer mais essas duas aqui só pra deixar aqui tudo acertadinho Lembrando que eu não vou fazer o campo de caça Apesar de eu já ter feito aquela quest aqui da Ick Esse campo de caça aqui eu dei uma olhadinha nele Ele é um dos mais chatos que eu já vi Não, você não é filha do Burgridge Prazer Ei, essa lança é bem impressionante Você customizou ela, não foi? Fiz uma ou duas mudanças Leva jeito pra armas Esses Banuki podiam concordar com você Não consigo vender nem sobras pra um falquino Todo mundo quer os arcos e as lanças de sempre Gosto de coisas mais incomuns E os Banuki conseguem ser Com uma lança que a Arataki carrega Ah, sem selar Ou aquela arma da Uria O que eu não daria pra fuçar no interior de uma dessas Sentindo os raios nos meus dedos Ou dentro de alguma coisa Sabe? A última encomenda foi há um mês Uma arma que cuspia fogo Não acabou bem Bom, eu tenho aqui as armas que ela quer Então, digamos que você conhece alguém com uma arma igual a da Uria Duvido Veja você mesma Claro Olha Então as bobinas geram a fagulha Mas a fonte de energia não tá nem acoplada Não vou mentir Ela é uma beleza Mas existem belezas e belezas magníficas Precisamos da garra de uma ave tempestade Não existe nada que conduza raios melhor E sei onde tem uma Casse comigo e faça dessa arma a sua melhor amiga A segunda melhor Interessante Então vou fazer upgrade nas minhas armas Tá falando sério? Sim, sim, eu adoraria Ah, tá Óbvia falha de design Se eu trocasse isso É, aí daria Certo Acredite ou não O desempenho dela Sendo generosa É metade do potencial Por que isso de ela? Ah O papai diz que todas as armas são garotas Ele nem percebe que é um elogio Então escute Se tivéssemos as mandíbulas de um tirânico As partes dela ficariam ótimas e lubrificadas E sei onde encontrar um Nossa A ave tempestade Tirânico E agora vai Uma arma que cospe o fogo, né? Uma britadeira Quer ver? Peguei essa coisa de um bandido Mas deve ser um Consegue fazer alguma coisa? Você pegou minha forja ardente? Olha, se você eliminou Ogred e os capangas dele por ela Eu acho que ela deve ser sua Por que não dar um trato nela primeiro? Então Transforme Na arma que ela deveria ser Achei que não fosse pedir Vou precisar de um focinho de borrifante É, borrifante Bom Tem que ir lá caçar essa bicharada E de uma ave tempestade Sabe onde encontrá-los? Sim, sim Vamos ter que andar um pouco até lá A gente acha tirânicos lá no Vale Unido E tem uma ave tempestade perto do Monte Livre Vou pegar minhas coisas e ir Te vejo lá Ok Dizem que em Meridiana você encontra Ok Super quest essa aqui Mas isso aqui vai ser interessante Por que Tá vendo? São três quests Na verdade Dentro de uma só A quest chama bem equipada E aí você pode escolher qual que você quer Isso aqui tá longe pra caramba Então vai ter que ser viagem Rápida Então eu vou pegar primeiro O O rifante Ele é o mais fácil dos três Bem equipada Cincelar Quero mapa Ó Ele vai tá lá no No mapa Normalzinho Então Partiu pra cá Vai tá perto de Forte Oco Bora É porque os que tem aqui Às vezes estão corrompidos Eu posso tentar pegar esse daqui ó Mas eu vou lá Já Já tenho que viajar rápido mesmo Tanto faz pra cá Ou pra lá Vamos lá caçar o bichinho ali Já tá lá No dano Que isso Não é o que eu tô procurando Não O que é aquilo ali Ver Tem uma quest aqui Eu preciso mesmo de uma ajuda Eu acho que apareceu uma quest aqui Nunca achei que eu sou de libertarista Muito obrigada Cachaça Toda hora Acho que eu já passei aqui Não vai demorar muito Ela tirou minhas armas? Não Elas ainda estão aqui Essas armas precisam São básicas Então tem que Melhorar elas Eu nem sei que arco Que eu tô atirando Espere Poderia vir aqui Só um momento Não Não vou ir não Você não é quest O que aconteceu aqui? Quest sumiu Farei o que for preciso Já que já peguei Rapidinho aqui O rifante Só ele É tranquilo Isso deve servir Vardia pode terminar A Forja Ardente Bom, aqui me fala pra mim Voltar lá e terminar Só que eu não vou voltar lá Pessoal Eu vou fazer o seguinte São três missões Três missões Com Com objetivos Semelhantes Eles sempre estão me mandando Para esses mapas daqui Apesar de ter tirânicos E afins Para o lado de lá Aqui também Vou ter que viajar Para cá Então tanto faz Efestos Então é o Efestos Onde ele quer chegar Outro mistério A ser solucionado Mas primeiro Vou ter que cuidar Do Hades Sai daqui Corre Corre Nossa, tá cheio de vigia Ali Eu posso Como eu falei Pessoal Eu posso ir Para qualquer lugar Que tiver tirânico Mas eu vou Sempre onde Que a quest Está marcando Para não ter erro Até energetico Hmm É Do Hades Um 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 Que legal, esse aqui foi digno de filme. Regiões onde que eu não vim, então por isso que eu tô vindo aqui ó, tá cheio de fogueira que eu não liberei. Tá ali o bichão, nossa de cada dia. Tá ali o bichão, nossa de cada dia. Tem alguma coisa vindo aqui. Nossa, idiota. Nossa, sai daí ô. Cadê a outra? Eu tirei as duas. Agora tô me caçando. Será que se eu atirar com esse aqui não? Olha, dá pra corromper ele. Que doido, velho. O bicho ficou o Hulk dos... O bom dele é corrompido que os bichos é que vão atacar ele. A arma dele caiu aqui dentro, uma greta aqui ó. Só tem oito. Nossa, que pancada na costela. Pronto, Vardja vai conseguir consertar a cincelar. Bom, aqui agora eu volto. Nossa, eu sai daqui bicharada. Tchau. 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 Tchau.